Olá, olá! Eu estou aqui para gravar o desafio de três ingredientes do chefe Francisco Pinheiro, que me propôs fazer uma focaccia com tomilho-limão e azeitonas pretas. Chefe, eu não vou cumprir o desafio, porque eu não tenho tomilho-limão e não posso sair para comprar. Mas eu tenho aqui um ingrediente incrível, que é um orégano maravilhoso, que eu vou fazer também com este sal incrível. Eu vou usar as azeitonas pretas que você propôs, vou usar tomatinho cereja e vou usar um azeite incrível, tá bom? Então, estamos em tempos de improvisar, então eu espero que você aceite o meu desafio mesmo assim. Eu vou gravar tudo para você acompanhar daí, tá bem? Muito obrigada! Olá, olá! Vim aqui para dizer que aceito o desafio de três ingredientes do chefe Francisco. Chefe, pelo amor de Deus, dá alguma coisa que eu possa usar aqui com o meu levandídio, capricha aí nos meus. Cris, minha amiga, que honra você aceitar o desafio. Vamos lá, eu quero uma focaccia com tomilho-limão e azeitonas pretas. O resto é com você, minha amiga. Valeu! Olá, olá! Eu estou aqui para gravar o desafio de três ingredientes do chefe Francisco Pinheiro, que me propôs fazer uma focaccia com tomilho-limão e azeitonas pretas. Chefe, eu não vou cumprir o desafio, porque eu não tenho tomilho-limão e não posso sair para comprar. Mas eu tenho aqui um ingrediente incrível, que é um orégano maravilhoso, que eu vou fazer também com este sal, incrível. Vou usar as azeitonas pretas que você propôs, vou usar tomatinho cereja e vou usar um azeite incrível, tá bom? Então, estamos em tempos de improvisar, então eu espero que você aceite o meu desafio mesmo assim. Eu vou gravar tudo para você acompanhar daí, tá bem? Muito obrigada! E aí, vamos lá? Preparar a focaccia? Está aqui a minha massa, 24 horas de maturação na geladeira e mais 6 horas em temperatura ambiente e 22 graus. Gente, vocês estão acostumados a ver por aí aquelas focaccias enormes, super bolhudas, mas eu aqui faço uma focaccia que eu aprendi na Itália, que é uma focaccia baixinha, para fazer lanche, tá bom? Então é essa que eu vou fazer. Então, bora lá? Vou mergulhar aqui meus dedos na água, vou dar uma esparramada nessa minha focaccia, porque eu não quero ela super alta, como vocês estão acostumados a ver por aí. Acreditem, existem muitas maneiras de se fazer a mesma coisa, tá bom? Então não levem a mal, essa aqui não é uma focaccia bolhuda, tá? Então já está aqui, toda apertadinha. Agora vou colocar aquele bom e velho azeite italiano, delicioso, esse azeite maravilhoso. Aqui os tomatinhos cereja, que eu passei no azeite para não queimar. Então vamos lá, fazer mergulhar os nossos tomatinhos, eu sei que demora, quem sabe eu acelero o vídeo, não é? Mas é isso aí, o chefe Francisco disse que era para gravar, e eu vou gravar. Meu forno já está pré-aquecido, 200 graus lá. Olha que beleza, acontece, mão com óleo, né minha gente? É isso que acontece. Aí agora as azeitonas pretas. Espero que esteja valendo, hein chefe? Mesmo sem ter todos os ingredientes que você me pediu. O que vale é a intenção, não é verdade? Então pronto, azeitonas pretas já foram. Agora sal. É muito tradicional, é típico, né? Desse tipo de massa. E por último, orégano fresco, típico também da região da Itália, que eu estive o ano passado e trouxe. Isso dá sabor e um aroma incomparável. Não se compara com o nosso orégano daqui, é completamente diferente. E é assim mesmo que a gente usa, sequinho. Vai esmagando assim por cima. Ai que perfume, nossa! Delicioso, tá bom? Pronto, 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 pronto. E é isso aqui. Agora vai para o forno e eu volto daqui a pouquinho para mostrar para vocês. Chefe, essa é para você. Pessoal, coloquei a minha focaccia já no forno, forno convencional. Agora eu vou fazer bastante vapor. Mais vapor ainda. Tá bom, ó? E vamos fechar, senão o vapor sai. Cinco minutinhos de forno e olha como é que já subiu a nossa massa. É isso aí que a gente quer, uma focaccia com dois centímetros de altura no máximo. Chefe Francisco, tá cumprido aqui o desafio. Focaccia italiana da região de Curtarolo, em Padova, na Itália. Com orégano fresco, azeitona preta, tomatinho, cereja, azeite e sal negro. Ó, fininha, como eu aprendi lá. Espero que você goste. Estão servidos, amigos? 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 O que é isso?